Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está tendo mais um vídeo aqui. Neste vídeo da descrição é o que vocês podem resolver caso a tela do seu Redmi 9C fique escurecendo. Como você pode resolver? O que você pode fazer? Vamos lá. O que pode estar acontecendo é que provavelmente o brilho adaptável ou o brilho automático esteja ativado. E por conta disso, dependendo do ambiente que você esteja, que seja muito claro ou muito escuro, o brilho do seu aparelho vai estar se adaptando ao ambiente. Então ele pode estar tanto aumentando quanto diminuindo. E isso pode te incomodar um pouco. E dessa maneira que fica esse processo de ficar escurecendo e clareando a tela. A tela escurece, depois aumenta o brilho, diminui o brilho, por conta que ele está se adaptando ao ambiente que você esteja. E como você faz para desativar é bem simples. Primeiramente, você acessa as configurações do seu Redmi 9C. Eu utilizo a gaveta de apps, então já fica logo aqui no começo. Mas caso você não utilize, você pode passar para o lado que também vai estar aparecendo as configurações sem nenhum problema. Mas vamos lá. Se você faz as configurações do seu aparelho, o que vai fazer, pessoal? Você vai descer e vai acessar a opção de tela. Tem um solzinho e na frente o nome tela. Você vai clicar uma vez. Clicou uma vez, você vai descer e vem aqui em nível de brilho. Certo? Aqui, ó. Nível de brilho. Você clica mais uma vez essa opção. E vai estar aparecendo brilho automático. Como você pode ver, o meu está desativado. Porque eu desativei já essa função. Mas o seu provavelmente esteja ativado. Por isso que está ocorrendo essa situação. Então você desativa. Vocês podem ver que vai estar dessa forma. Vocês podem ver que o brilho até aumentou. Você vai clicar aqui em desativar. E você vai ajustar aqui o brilho certinho. Ou você pode ajustar por aqui também sem nenhum problema. Mas é dessa maneira que você faz esse processo. Espero que tenha ajudado vocês. Não esquece de deixar aquele like para dar um comentário aqui do canal. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu e fui.